Pois é pessoal, estamos no carregamento gigante, este é só fazer este videozinho sobre os Dwarf Lions ou Dwarf Lions que é Dendrocyrus Brachyopterus e também tens o Dwarf Zebra que é o Brachyopterus Zebra, portanto uma pequena ligeira diferença entre eles, mantêm-se pequeninos, nada como um Volley que fica muito grande, estes mantêm-se relativamente pequenos, estes que eu tenho aqui são basicamente deste tamanho, então eles chegam, eles não vão comer nem granulado nem nada disso, eles vão comer comida viva, porque são predadores, têm instinto de predador, gostam de ver movimento e quando está ali uma coisinha a dançar à frente deles, eles posicionam-se e atacam, neste momento estou a dar o chamado Ghost Shrimp, ou camarão de vidro, relativamente pequena, que é barato, geralmente por 2 dólares compras deste, fáceis de alimentar nesse sentido, mas mais à frente, se quiserem dar comida congelada tem que usar um feeding stick, que é um coisinho comprido, que parece um pauzinho, mas de acrílico, debaixo da água fica invisível, põem o camarão, o silverside, ou um bocadinho de peixe que for, pequenino, e abanam à frente deles, para estimulá-los e eles comem. Não precisam de ser alimentados todos os dias, porque são predadores, deem bastante, deem esses camarões, 4 ou 5, ou 2, e eles ficam bem durante um par de dias. Quanto a Reef Safe, não vai comer coral, não vai fazer nada aos corais, mas vai comer os pequenos crustáceos, pequenos crustáceos, esqueçam se for um peixe muito pequenino, também de um gobizinho desses corais, gobizinho de coral, vai ser comido. Podem ter vários, eu nunca os vi lutar, geralmente parece tão bem, um peixe que está sempre a nadar, que é um peixe de ataque por em busca, ou seja, eles usam uma certa camuflagem e quando façam algo perto, eles atacam ou podem deslocar-se um bocadinho e atacam. Tenham cuidado quando estão a alimentar, quando estão a trabalhar no aquário, para não serem picados por eles, porque as raios de babatana dorsal são venenosos, e então, se vocês à uma vez sofrerem uma picada dele, é como se fosse uma picada de uma abelha, mas pior, podem pôr a mão ou a zona afetada em água muito quente, bem quente. O veneno basicamente é uma proteína, e essa proteína é uma temperatura elevada que acaba por se desnaturar, então, basicamente é isso, é um peixe relativamente acível, mas muito caro, é bonito, ele acaba por os reconhecer, é isso, vá, até amanhã, tchau! Tchau, 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 tchau!